Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo ótimo? Tudo bem? Estou com essa luz na minha cara, pois estou muito feliz, estou irradiando, 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 claro né, de irradiar Emanando, também pode ser uma boa palavra, luz Então, estou aqui hoje para um Fred Responde, que aí eu respondo Eu mandei lá na minha fanpage do Facebook, não sei se você sabe, eu tenho uma fanpage de Frederico Albone lá no Facebook Você pode procurar e me achar E aí, eu postei na minha página, ei, me mandem umas perguntas legais e divertidas que vamos fazer um Fred Responde legal e divertido E aqui estou para responder as perguntas que vocês enviaram E a gente vai fazer um paranoia muito legal Então, vamos lá, Fred Responde, go, go Fred, vi a sua playlist no Snap, coisa doida, como você disse é super eclético Mas o seguinte, você já dançou alguma música do El Tiano alguma vez? Ou qualquer uma com axé que tenha coreografia? Estou curiosa Eu postei no Snap a minha playlist, que eu escuto, e realmente eu sou muito eclético Eu escuto desde, tipo, Nelson Gonçalves, até Sandy Júnior, até Led Zeppelin, até Justin Bieber Então, tudo que dá para ouvir, eu estou ouvindo Mas, sobre o El Tiano, não cheguei a dançar Mas vou te falar bem a verdade, o meu sonho mesmo não é nem dançar El Tiano É conhecer o compadre Washington Tu, melhor que ninguém, sabe que além de qualidade, tu também tem defeitos Assim como todo ser humano Mas, é algo que as tuas fãs raramente se questionam Principalmente as que te pedem em casamento Diga quais são os seus três maiores defeitos e por que considera defeitos Eu tenho muito defeito Nem vou falar dos defeitos cotidianos normais, que são o que? Chulé, roncar e tal, aquelas coisas normais de ser humanos normais Mas, os defeitos pessoais mesmo que irritam as pessoas que estão do meu lado são Eu não tenho paciência Eu sou uma pessoa muito impaciente Isso é muito chato para você se relacionar Eu sempre... Amor, vamos para o shopping E aí eu tipo, ai cara, vai você, depois eu vou, tô cheio de coisa pra fazer aqui Eu sou meio impaciente, sou meio ranzinza, sou meio chato Eu sempre falo isso, ninguém acredita Aí um dia eu sou, a pessoa tipo, meu, não imaginava que você era assim Já tô deixando claro que eu sou meio impaciente e ranzinza Não com as pessoas do mundo, mas com as pessoas que convivem comigo todo dia Outro defeito grande que eu tenho é que eu acho que a vida tem um script Eu acho que as pessoas têm que fazer o que eu acho que elas têm que fazer Você imagina, eu falo pra você Maria, quer passear de barco hoje comigo? Se você falasse assim, ah quero, pode ser Eu já vou ficar No script tava Claro, eu estou louca para passear de barco Eu ia ser tão legal se a gente viajasse E ficasse no navio E comesse, e bebesse, e mergulhasse E sexo no mar Não tá no script da minha vida Entendeu? Então eu tenho meio que um script que eu acho que as pessoas têm que responder O que eu acho que elas têm que responder É imaturo? É É meio idiota? Também Você é meio mimado, idiota? Sim Mas é o defeito que eu tenho, cara Eu tenho essa coisa do script Fred, por que você não aceita jantar comigo? Eu gosto de você Tá escrito amo, mas eu vou falar gosto Porque ela ainda não sabe que nossa relação não tem tal maturidade Posso te fazer feliz? Preciso de uma mordida e um beijo no olho Seu olho é tão lindo Beija meu olho aqui, beija Qual foi o maior gaffe que você já cometeu Tentando falar outro idioma E tipo, disse uma coisa super absurda E fora de contexto Que te deixou assim, mas com muita Tipo, muita vergonha Cara, de língua estrangeira Eu não lembro de nada muito estranho Eu sei que eu fui pro México E eu ficava falando assim Tudo como se eu soubesse falar espanhol Sem que eu nem sei Então Estoy muy bien Está muito calorcito Onde están sus amiguitos Estoy bien O que quieres Quiero Quiero comer Si, sorvetito Tudo eu falava assim Achando que eu tava falando certo Fred, qual a sua opinião sobre esperar Pra ter relações sexuais depois do casamento? Te faz bem Faz feliz Go Fred, não lembro de você ter falado sobre isso Mas você tem alguma tatuagem Se não tem, gostaria de fazer? Cara, eu não tenho tatuagem Gostaria Mas eu sou muito indeciso Se você pergunta pra mim assim Fred, você prefere amarelo ou azul? Eu fico, não sei O azul é tão bonito Mas o amarelo é tão verdadeiro E tão sincero com ele Fazer uma tatuagem E falar Nossa, por que eu escolhi você braço esquerdo E não você braço direito? Por que eu escolhi errado? Eu vou ficar indeciso Eu não vou gostar Cara, não lide com coisas que você não tem maturidade para lidar ainda No meu caso, eu não sei lidar com tatuagens Como você lida com o amor das suas fãs? O que sentiu quando começaram a aparecer as primeiras admiradoras do seu trabalho? Eu me senti muito feliz Me senti muito alegre Sou realizadíssimo com o que eu faço Faria todo dia a mesma coisa Eu me sinto assim, tipo O ursinho puff das alegrias Oi Fred, eu não sei se você lembra da Brenda Mas gostaria de saber se você teria coragem de ter um encontro com ela meio romântico Eu não sei se eu teria coragem Porque vai que ela rouba meu rim Se bem que rim eu tenho dois Então, tipo, fígado Vai que ela rouba meu fígado E aí, fica como, né? Frederico, você acha que um dia vai se cansar de escrever sobre amorzinhos Situações fofas, saudades e coisas desse tipo? Não vem te chamar textinho de amorzinho Porque é amorzão um negócio E eu não sei Talvez um dia sim, talvez não Eu gosto de escrever sobre outras coisas Eu escrevo sobre as vivências que eu tenho Sobre, tipo, saudade E aí tristeza E aí família E aí eu lembro E sobre limonada suíça Se você não tem um livro novo Eu falo sobre limonada suíça no livro novo Eu, se fosse você Teria um livro novo Então, fica na sua consciência Fred, qual a mistura de comida doce com salgada mais estranha que você já fez? Assim como você ama Nutella Eu amo Hellmann's E misturo ela com bolo de fubá É uma delícia É uma delícia É uma delícia Nossa, eu imagino a delícia que deva ser Na verdade, eu misturo muita coisa doce com salgado Mas agora não veio nada na minha cabeça Eu já vi gente comer ketchup com bolacha Aí você fala assim Depois da pessoa ficar solteira, triste, sozinha Aí vem reclamar Como é que alguém vai casar com alguém que come ketchup com bolacha? Mas tudo bem, eu já comi Nutella com batata palha Crocante Fica crocante Oi Fred, eu tenho um gato em sua homenagem O nome dele é Fred Muito amor pelos dois Legal Metade do mundo bota o nome dos animais de Fred Fred, você não gosta de praia porque a areia entra em todos os lugares não desejáveis Ou porque você gosta de preservar seu bronzeado de sacola plástica Eu acho a praia um inferno A minha cor, eu queria ser mais moreno Queria Estaria mentindo caso dissesse que não Podia ser moreno Uma coisa sensual Uma coisa mais Nem que sensual Mais saudável, sabe? Mas eu não gosto da praia Porque você senta na areia Daí eu tipo, o que vocês tão fazendo aqui não tá legal esse momento Aí tá calor Aí você entra no mar, você fica melado Aí você vira Você se empana na areia Aí você tá todo fodido Eu quero tomar um banho, cara Então eu sou aquele tipo, o pai Que tipo, todo mundo Ai, vamos pra praia Vamos, eu vou ficar lendo aqui Vocês vão lá Eu faço o almoço Depois a gente se encontra Sabe, sempre tem o tiozão O pai Sou eu Fred, qual o signifado do seu nome? Tem alguma história na sua escolha? Qual o nome você escolher para seus três filhos? Você fez três perguntas, cara Eu vou escolher uma delas Qual o nome eu escolheria para meus filhos? Eu escolheria Queria ter um casal A Ana e o Naue Aí você fala Para, Ana Para, Naue Fred, o que é mais difícil? Segurar essa barra que ia gostar de você Ou segurar o tchan? Segurar o tchan Porque quando o tchan tá tchan Não há tchan que segure o tchan Oi, Fred Se você tivesse a chance de falar com o Fred do futuro O que você falaria para ele? Cala a boca e continua Então, cala a boca, Frederico Continua Vai dar certo Não entre o meu saco Frederico Do passado, do futuro, do presente Do preté Do perfeito Como você se enxerga? Porque eu só consigo pensar Cara, que menino fofo Eu seria sua amiga de certeza Me chame de filha da... Mas não, me chame de fofo Fofo é uma coisa assim Que vem assim Tipo assim Ah, ele é tão querido Mas não vai me comer direito Sabe, ele é tão... Ah, sei lá Fofinho, queridinho Ah, senta aqui, querido Vem cá, vamos conversar Você sente uma banana Até hoje não quero me sentir uma banana Tô assim, me sentir macho mesmo Então, fofo não Fred, eu tenho um gato e um cachorro O gato se chama Tico O cachorro Arnaldo Complete a frase O Arnaldo late E o... Tico dorme Porque gato só dorme E sombra Você achou que eu ia falar Tico Mia? De que jeito você dorme A posição e a vestimenta? Cara, eu durmo sempre de bruxo Assim, com a cara assim Com o travesseiro De cima da minha cabeça ainda E a roupa Sabe, isso é uma coisa muito feia Que eu faço Porque eu uso a mesma roupa sempre Às vezes eu tô dormindo Com essa camisa e saio com ela E aí eu durmo e saio E vou pra academia e volto Aí tá, quando eu vou pra academia Eu boto pra lavar Mas eu penso Eu dormi com ela Não vou botar já pra lavar a camisa Porque eu não gosto de usar muito pijama Não é que eu não gosto É que eu não tenho Então, ridículo Idiota Mas vai morar sozinho Pra ver como é que é lavar roupa todo dia Já passou alguma vergonha em público E deu muita risada depois? Como foi e aonde? Cara, tinha uma cena muito engraçada Que aconteceu na academia E pior que não faz muito tempo Sério, eu passei a maior vergonha Da minha vida nisso aí Existem algumas academias Que tem aquela impressão digital Você tira uma fotinho Pra você poder entrar e tal E a recepcionista atendente Já tinha falado há um tempo atrás Fred, não esquece de fazer a foto Não esquece de fazer a digital E eu acabei esquecendo E passou, 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 passou E eu fui na academia Entrei Eu voltei e ela falou assim Ah, não esquece que a gente Tinha que tirar aquela foto e tal E eu achei que ela queria tirar foto comigo Assim, com o Fred Tipo assim Ah, vou tirar uma foto com ele Porque tal, livro Não sei, alguma coisa assim Eu falei Não, bom, mas eu tô meio suado A gente não pode tirar amanhã a foto e tal Mas ela faz mal O que que tem? Por quê? Daí eu tipo Ah, tá, elas Não, não É só foto aqui pro cadastro Não é por nada Eu fiquei meio Ah, claro Cadastro Fred, eu, você Dois filhos e um cachorro Você topa Netflix Golden Retriever Casamento na praia Fred, se você fosse uma mulher Que tipo de homem faria o seu tipo? Cara, que tipo de homem Barba ia ser legal Mas também não vem no meu pescoço Com a barba Mas aí também eu tô pensando Como se eu fosse um homem Meio normal, suja Talvez Mas não suja, sujo Sujo eu digo assim Barba Com roupa simples Eu não gosto daquela coisa Muito assim, tipo Roupa engomadinha Barbinha feita Cabelinho loirinho Olhinho azul Assim, tipo Oi Tudo bem? Como vai você? Sabe, eu gosto de uma coisa Meio tipo assim Qualquer roupa Meio que tipo Lifestyle Sou artista E te pegam na rua Na fazenda Na escada de incêndio Fala pessoal Mas é isso aí Espero que tenham se divertido Espero que tenham gostado Do quadro de Fred Responde Que se vocês gostaram A gente pode fazer mais Aí você deixa no like Aqui ó Gostei e tal E a gente vai fazer mais vezes E mais coisas E tirana Não esquece Claro De seguir nas redes sociais Não esqueça Que a gente tá fazendo O turnê do livro Então aqui tem um link Embaixo Falando tudo da turnê do livro Do que vai ter Quando é que vai rolar a turnê Vamos pra São Paulo Vamos pra Brasília Vamos pra lá Vamos pra cá Vamos pra Tchananã E tal, tal Olha aqui embaixo E confirma o evento Pra você ir A gente se vê Mas é isso aí Espero que tenham se divertido Tenham dado um, dois, três sorrisos Então a gente se fala Um grande beijo Se cuida Até logo E é isso